O povo não acredita nessas promessas de 16 anos. Há 14 anos e não conseguiu chegar à conclusão. Os jovens querem Zoinho porque confiam no futuro de Volta Redonda. Com Rogério Loureiro, com os vereadores mais votados de Volta Redonda. Eles estão acreditando. São 144 horas. Vale a pena segurar o coração, segurar a emoção. Música É 22 Parado com muita vontade. Muitas das pessoas. Valeu, Marinha. 22, Zoinho. É domingo, hein. Está chegando a hora. Alô, bairro Aterrado. Alô, gente, amiga do bairro Anônimos. Boa tarde. Estamos aqui com o garotinho. Com o Zoinho. Olha lá. Olha lá. Passagem a R$ 1,00. É Zoinho. Gente, amiga. Muito obrigado aí pelo apoio. Comerciantes. Pessoas que estão comprando aí na Avenida Paulo de Fronteiro. Aterrado. Um grande abraço. Este domingo agora, hein. Contagem regressiva. Alô, Volta Redonda. Contagem regressiva, hein. Faltam seis dias. Está chegando o grande dia. O grande dia da virada política em Volta Redonda. Zoinho 22. Na prefeitura de Volta Redonda. Zoinho 22. É domingo agora. Valeu, gente, amiga. Aí, estamos aqui com o Zoinho. Com o garotinho. Muito obrigado. Muito obrigado. É sorriso. É sorriso no rosto das pessoas de Volta Redonda. Querendo Zoinho e Garotinho. Zoinho 22. Estado de Rio de Janeiro. Dando seu total apoio ao futuro prefeito de Volta Redonda. A cidade de Volta Redonda está fazendo isso. 28 de outubro. Vote 22. É Zoinho. Zoinho e Garotinho. Juntos. Vamos mudar a Volta Redonda. Junto com a ajuda do povo. Junto com você. Junto com o seu voto. Precisamos da sua ajuda. Precisamos do seu voto. Vem pra gente. Vem pra cá. Só conta você. Vem pra cá. Zoinho 22. Garotinho é 22. Vamos pro poder. É o militar de cidade. É o real. Passagem é o real. É o real. Passagem é o real. Só quem anda de ônibus sabe. Garotinho. Alô pessoal. Pessoal da terceira idade. Atenção. Essa calúnia que o Zoinho vai mandar a gente embora. Em algumas mamatas. Porque o Zoinho. Nas mamatas. Vão acabar com as mamatas. Agora. No que está dando certo. O Zoinho não vai. E vai acabar. Com o que está dando errado. Então. Chega de calúnia com o nome do Zoinho. Domingo agora. É 22. Tá legal gente? É só votar e confirmar. 22 da terceira idade vai continuar. Tá legal gente? O programa da terceira idade vai continuar. A frente da prefeitura de volta redonda. Com o Zoinho. 22. Então Domingo agora. Vote. Zoinho. 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 22.